Ao começarmos a olhar para a saúde dos nossos ventres, com o uso dos cristais, nós precisamos voltar para a nossa responsabilidade por nós mesmos. E esses cristais nos colocam nesse poder, né? Eles nos colocam nessa responsabilidade de não empurrar mais para o parceiro, para o mundo, para o chefe, para meu pai e minha mãe, as coisas que eu sinto e que eu somatizo, porque se sou eu que somatizo, sou eu que estou com dificuldade em digerir tudo isso, em elaborar tudo isso. E eu preciso me responsabilizar, né? Me responsabilizar pela minha saúde, pela minha relação comigo mesma e pela minha nutrição em relação à minha alma, o que o meu corpo pede. Se eu não estou 100% saudável, todo o resto trava. Certo? Relacionamentos, né? Vida sexual, vida amorosa e vida profissional barra dinheiro. Certo? Então, assim, a gente acha que muitas vezes cuidar desses bloqueios no baixo ventre é um capricho. Não é. Não é porque eu estou cansada de ver como ensinadora um monte de mulheres que começam a limpar o seu ventre, começam a se posicionar como mulheres adultas, começam a destravar esse monte de coisa que estava aqui estancando essa energia, essas águas, esse baixo ventre, que estava esgotando, ressecando elas. E a vida delas começa a fluir de uma forma inacreditável, né? Tipo assim, muda de emprego, muda de cidade, começa a fazer um monte de coisa, melhora, potencializa a relação que está boa, que já tem, ou termina a relação que não está afinizada com a sua expansão. Entende? Então, assim, quando eu conheci as Ionex, eu estava nesse monte de travas, né? Financeira, libido e tudo esse monte de coisa. E esse monte de coisa está interligado, certo? Por isso que quando a gente faz a iniciação, a gente aprende o que significa esse monte de somatização dessas desordens no nosso baixo ventre. Porque parece que até então está desconectado. E as mulheres começam a falar, né? A cada encontro da iniciação, a cada coisa que a gente faz, a gente, uma peça do quebra-cabeça vai fechando. Ah, é por isso que eu não consigo me relacionar com ninguém, porque eu ainda estou me conectada com aquele parceiro lá de 1900 e sabe-se lá quando. Então, eu preciso de um divórcio energético, entendeu? Ah, é por isso que a minha vida está travada, porque eu ainda estou magoada e presa dos abusos que eu sofri, emocionais, físicos. Enquanto eu estou olhando para o passado, o futuro não chega.